Olá pessoal boa tarde eu sou Edson do canal receitas aqui e quer saber como eu fiz esse delicioso molho de tomate caseiro 100% natural sem nenhum aditivo químico sem nenhum conservante eu convido a vocês para assistir o vídeo até o final e conferir essa receita que está maravilhosa então vem comigo aqui eu tenho 1 kg e 200 gramas de tomate né eles estão bonitos né preço estava bom então resolvi comprar para fazer esse molho e eu vou cortar todos esses tomate aqui não precisa ser bem cortado porque ele vai para a panela de pressão e pronto todos os tomates já estão cortados olha a quantidade que deu né e agora nós vamos levar para colocar a panela de pressão e adicionar os outros ingredientes a receita simples pessoal e agora eu vou adicionar aqui os ingredientes aqui dentro da panela eu vou colocar duas cebolas médias e vou colocar um pouco de coentro e vou colocar salsa e também vou entrar com cinco dentes de alho e vou colocar também beterraba para dar uma cor e sabor azeite a vontade é que eu tenho meia xícara de azeite de oliva não pode faltar nessa receita e colocar uma pitada de sal e um pouco de sal e vou colocar também páprica a páprica para dar sabor e cor também a esse molho e também colocarei um pouco de lemon pepper e vou colocar aqui também duas colheres de sopa e meia de açúcar para equilibrar a acidez e colocarei também cinco xícaras de água lembrando que essa xícara minha ela tem 190 ml e vou colocar um pouquinho também de chimichurri já lembrando aqui muitos temperos que já tem aqui já acontece no chimichurri mas eu vou colocar vai dar um sabor extraordinário nesse molho e agora eu vou colocar na pressão por aproximadamente 15 minutos e passando 15 minutos olha só o molho já cozinhou tá no jeito que eu quero e agora que é que eu vou fazer eu vou me que sair daqui dentro da panela mas você também podem bater no liquidificador que dá super certo eu vou bater aqui por aproximadamente 12 minutos é o necessário né e depois que eu bater eu vou andar levar ao fogo porque não é essa textura ainda que eu quero né olha só como ele tá muitas pessoas usam assim né não tem nada errado mais eu quero apurar o sabor quero engrossar ele eu quero deixar ele mais mais gostoso então eu vou levar ao fogo por mais oito a dez minutos e volto para te mostrar e após dez minutos no fogo baixo na panela de pressão sem pressão né sem a tampa olha só a textura desse molho olha só o desse molho a qualidade desse molho pessoal é caseiro né e é delicioso eu vou colocar eles nesse pote de vidro né eu tô com um pote de vidro aqui de 700 ml e outro pote de 500 ml né lembrando que vocês podem conservar esses esse molho na geladeira por até uma semana e no freezer três meses né três meses você vai saborear um molho que você pode comer sem culpa né porque ele é 100 por cento natural olha só pessoal e você também pode né fazer a sua pizza seu sanduíche seu cachorro quente o seu espaguete você pode colocar na carne no frango onde você quiser porque esse molho aqui está delicioso e vai deixar os seus preparos ainda melhor olha só a qualidade desse molho né façam que vocês não vão se arrepender né de fazer um molho caseiro desse jeito aqui delicioso e agora vou mostrar a vocês a textura dele aqui ó olha só a qualidade e olha só as cor vibrante desse molho e o cheiro aqui pessoal está incrível eu digo a vocês vale muito a pena fazer e conta aí pessoal vocês viram né que ele tem textura que ele tem cor e tem sabor ele é muito gostoso delicioso se vocês fizerem com todos esses ingredientes aí e seguir passo a passo vocês vão ter um molho de tomate ó delicioso eu confesso que dá vontade de beber tudo de tão gostoso que ele tá pessoal se você tá chegando agora não conhece o canal e quando esse vídeo gostou se inscreva no canal porque esse canal tem muita receita boas fáceis e prática como essa aqui desse molho maravilhoso maravilhoso que eu fiz hoje e não se esqueça de deixar o seu joinha e compartilhar com todos os amigos familiares e irmão pessoal esse foi o vídeo de hoje molho de tomate natural aqui do canal Edson receitas aqui fica na paz de Jesus Cristo e até o próximo vídeo fui 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 Obrigado.